Agora, Bruno Ipiperno, o torcedor tricolor, ele viveu a sua grande Libertadores naquele ano da LDU, que foi... 2008. 2008. E ele tem o grande trauma também da sua história naquele jogo. Eu tava no Maracanã, tava cobrindo o jogo, Thiago Neves faz três gols numa partida, poderia se tornar o herói, virar estátua no Fluminense, e aí ele e o Conca perdem os pênaltis. Se eu não me engano, o Coração Valente também. Também. O Washington também. Os três principais jogadores daquela campanha perderam os pênaltis. É pelo Fluminense. E agora o Fluminense tem a chance de se ensagrar campeão da Libertadores de novo na sua casa. Aquela festa de 2008 foi uma das mais bonitas que eu já vi num estádio de futebol. Foi lindo o que o torcedor do Fluminense fez naquela final de Libertadores. Vocês acham que esse passado, esse trauma, mexe de alguma forma com esse time? Ou nada a ver? É outra geração que se dane o que aconteceu e vamos pra conquistar esse inédito e histórico título da Libertadores pro Fluminense? Eu acho que com o time não mexe, não. Eu acho que mexe com o torcedor. O torcedor do Fluminense vai... Tem torcedor que é mais otimista, tem torcedor que é pessimista, que tem a sua superstição. Vai ter torcedor que vai lembrar dessa decisão com a LDU. Mas eu acho que com os jogadores não vai ter nenhum problema, né? Nenhum deles participou disso. Eles... Isso foi em 2008, né? Não parece, mas já tem mais de 10 anos. Já tem 15 anos ali de uma decisão. 15 anos. Então, eles não participaram disso. Alguns eram crianças aí. Muitos deles eram crianças nessa final. Marcelo não. Marcelo já jogava. Marcelo já estava na seleção. Em 2008, o Marcelo jogou Olimpíada de Pequim pelo Brasil. Foi convocado em 2006, pela primeira vez, pra seleção brasileira. Aliás, ele já estava no Real Madrid em 2008, o Marcelo. Ele saiu do Fluminense no início de 2007. Então, acho que pros jogadores não vai ter problema. O torcedor do Fluminense, afinal, tem um espaço longo, praticamente um mês, né? Da semifinal pra final, exatamente um mês. E aí, esse mês vai ser longo pro torcedor do Fluminense. Que foram só as duas únicas finais de Libertadores e as duas únicas semifinais. Assim, o Fluminense, as únicas vezes que ele chegou na semifinal foram essas duas aí. 2008 e 2023. Então, vai ser um mês longo aí pro torcedor do Fluminense até essa final. Agora, vamos lá, né? Vamos valorizar e muito ele. Ele que está na minha mão. Olha aí. Vamos falar do Germancano, porque é o artilheiro disparado da Libertadores, com 12 gols, faz gol de tudo que é jeito. Raramente perde gol, que foi o que o Piperno falou. Ah, acho injusto falar que o Valencia amarelou. Eu não. Eu não acho nada injusto se ele amarelou. Se ele teve três chances pra fazer o gol decisivo do Internacional. Porra, a última, o jeito que ele chuta pra fora, pelo amor de Deus, ali pra mim, um atacante não pode perder um gol daquele num jogo decisivo. E ele perdeu três oportunidades. Coisa que o Cano não desperdiça. Bruno Prado, Piperno e Flávio Prado foram cinco gols na fase de grupos, três gols nas quartas de final e três gols nas semifinais. Esse cara é um fenômeno e já é mais velho, né? Trinta e cinco anos. É o que eu disse. Eu acho o Cano o craque da finalização. Essa é a especialidade dele. Não é o cara pra jogar bonitinho no meio campo. Mas que se dane jogar bonito? O futebol é gol, pô. Isso, tô dizendo que... Então, essa é a característica dele. E eu revi muitos conceitos, vários conceitos aí, até por conta dele. Quando a Argentina convocou a seleção pra Copa do Mundo e antes das eliminatórias, de vez em quando alguém do Brasil falava, pô, o Cano tinha que ir porque ele faz muito gol. Eu achava aquilo um absurdo. Fala, não, pô, a Argentina tem atacantes, né? Que atuam na Europa, muito mais completos e tal. E aí, esse muito mais completo, isso é verdade. Caras que dominam outros fundamentos nos quais o Cano não é tão bom. Só que você coloca lá dentro da área, o Cano é mais eficiente. O Cano é o craque da finalização. Agora, o Fluminense, ele pode quebrar alguns paradigmas e, especialmente em relação ao Fernando Diniz, tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes. O Diniz, ele, de alguma forma, ele salva a lavoura do técnico brasileiro, da reputação do técnico brasileiro nessa Copa Libertadores e nesses últimos anos. Se você pegar de 10 Libertadores pra cá, foram pouquíssimos os técnicos brasileiros que fizeram o final. Renato, Cuca, o Filipão. Isso é cada vez mais raro. E nesse ano, exatamente, do Olival, e nesse ano, dos quatro times brasileiros com chance de ganhar uma Copa, até agora há pouco, né, porque agora são três, o Diniz era o único representante brasileiro. Porque o Abel português e dois argentinos com chance. Então, isso era muito ruim pro técnico brasileiro também. E é justamente o cara que foi, de forma surpreendente, escolhido pra ser técnico da seleção, ou o personagem que pode levar o Fluminense a essa conquista inédita. O que também acaba, de certa forma, limpando a barra do presidente Edinaldo, que tentou lá um tempão, né, o técnico fora e tal. E no momento de pegar um técnico brasileiro, ele faz uma opção por alguém que é longe de ser consensual. Então, é bom pro Diniz, é bom pra imagem do técnico brasileiro, e é também ótimo pro presidente Edinaldo lá da CBF. Agora, Bruno Prado, falando do Cano, né, também, depois eu vou falar aqui pro Flávio de dois personagens que ele citou, e que já tem uma declaração forte aqui do Marcelo, e eu vou passar pro Flávio. Agora, a gente fala desse Fluminense, eu acho que tem que falar também da diretoria do Fluminense. Né, porque a gente fala de um clube que tem uma folha salarial, se eu não me engano, de uma média de oito milhões de reais, que conseguiu montar um time forte. Ó, a gente já falou do Cano, a gente já falou do John Kennedy, que é da base, tem o Alexander. Sim, o André. Tem o André, tem o Fábio, que é um goleiro veterano, mas que o Fluminense pegou do Cruzeiro e deu super certo. Você tem o Nino, você tem aí o Marcelo, que veio também, Felipe Melo, que veio Felipe Melo, não pode ser bicampeão de Libertadores, foi campeão pelo Palmeiras. Tri, tem duas no Palmeiras. Verdade, tricampeão de Libertadores. Tem algum jogador brasileiro que foi tricampeão de Libertadores? Eu tenho que dar uma pensada aqui, mas eu não lembro de cara, assim, mas tem que pensar um pouco. Então a gente pode dar uma moral aqui pro Felipe Melo, porque pode ser uma coisa inédita. Aí no futebol brasileiro, o Felipe Melo pode ser tricampeão da Libertadores. Tem o Marcos Rocha. Marcos Rocha é tricampeão da Libertadores. Ele ganhou com o Atlético, né? É, ganhou com o Atlético. E duas com o Palmeiras. Verdade. Bem improvável. Eu jamais lembraria do Marcos Rocha. Agora, falando do Mário Bittencourt, porque a gente fala de um Corinthians, que tá, a vergonha que tá, com uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais, e o Fluminense com uma folha ali que beira 8 milhões, no máximo deve ser 9 milhões de reais, chega numa final de Libertadores, campeão carioca ganhando de 4 do Flamengo. Ou seja, tem que valorizar essa diretoria também, né? O Fluminense tem sido bem consistente nos últimos anos. O Fluminense ficou um tempão sem nem jogar Libertadores e disputando na parte de baixo ali do brasileiro. A partir de 2020, ele começa a ser mais competitivo. Ele classifica, ele fica em quinto no brasileiro, volta a Libertadores. No outro ano, ele fica em sétimo, classifica de novo, né? De 21 pra 22. Chega nas quartas da Libertadores, em 21. Cai pro Barcelona de Goiaquil. Ano passado caiu na pré-Libertadores, foi mal, mas depois foi semifinalista da Copa do Brasil e foi terceiro do brasileiro. O Fluminense ficou entre os quatro melhores da competição nacional no mata-mata e entre os três nos pontos corridos. Foi a melhor campanha do Fluminense desde o título de 2012, que foi o último título brasileiro do Fluminense. E não chegava numa semifinal de Copa do Brasil desde 2015. E não chegava numa final de Libertadores desde 2008. Então, o Fluminense, nesses últimos anos, principalmente os últimos dois, ele está conseguindo marcas que há muito tempo ele não conseguia. Então, o Fluminense chega em uma decisão. Tem momentos, assim, no ano, fantásticos, como a final que você lembrou do Flamengo, quatro no Flamengo. Enfiou cinco no River Plate, na fase de grupos. Até aqui no Maracanã, enfiou cinco no River. Então, é um time que tem grandes momentos. Eu já disse em alguns programas que, por enquanto, não tem, assim, um time. Todo ano a gente vai dizer, ah, esse foi o melhor time brasileiro do ano. Essa é a ponta, talvez, um ou dois. Ano passado, o Palmeiras foi mais consistente. O Flamengo teve uns dois, três meses de um brilho muito grande. Você pode discutir qual foi melhor, o Flamengo que jogou muito por um tempo ou o Palmeiras que foi mais regular. Esse ano não tem um grande time, assim. Tem vários momentos. O Fluminense teve esses momentos. Aí teve queda. Agora está numa final. O Palmeiras, do jeito dele, tem os seus momentos ali, perdendo pouco. O Botafogo teve o seu momento ali no primeiro turno do brasileiro. O São Paulo teve o seu momento ali numa reta final de Copa do Brasil. Mas não tem um time que você fala, assim, super consistente. E o Fluminense, nos últimos anos, tem sido. E agora ele chega numa final e tem a grande chance de ganhar um título inédito para ele e ganhar um título de grande peso. Aí, se você considerar campeonatos nacionais e internacionais, internacional, o Fluminense não tem nenhuma competição sul-americana. Ele não ganha desde 2012. Ele não ganhou o brasileiro, né? Então, seria um título de um grande peso para o Fluminense. Pode ser um ano de marcas aí. São Paulo na Copa do Brasil. Pode ser o Fortaleza na sul-americana. Um Fluminense. Verdade. E o Botafogo no brasileiro, que não seria inédito, mas há muito tempo. Não ganha desde 1995. Improvável pra caramba, né? Pode ser até o Bragantino no brasileiro, que nunca ganhou. Pode ser um ano de... Um monte de time que nunca ganhou. Então, é um ano cheio de momentos improváveis que podem acontecer. Agora, já que ele puxou o saco do pai, né? É o que você fala. Ah, ele não me defende. Te defende. Ele é seu escudo. É, tá bom. Ele aqui é a sua proteção. Pega pra você. Pega pra você. Ele aqui é... Pega esse escudo pra você. Ele é a sua proteção. Ele é a sua proteção. Ele é o seu cano. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. É, primeiro de tudo, lembrando aqui que me mandaram, tá? O Palinha já foi tricampeão de Libertadores. Ele foi duas vezes pelo São Paulo e uma pelo Cruzeiro. Verdade. Também. É outro. É... A gente vai ver se a gente sabe mais alguma. Deve ter mais. Ó, o Leozinho me mandou aqui alguma coisa que eu tô abrindo. Já, já eu vou falar também. Agora, Flávio Prado, frase do Marcelo, forte ao deixar o campo, tá? Ele diz o seguinte. Nosso objetivo, desde o primeiro jogo, era chegar na final da Libertadores. Até aí, é óbvio. Bom, claro. Não, o objetivo vai ser o quê? Vai ser ser eliminado. Na primeira fase. Mas tudo bem. Essa é o começo. Aí ele diz. A gente chegou aqui desacreditado. Verdade. Pelas pessoas de fora. Mas os tricolores de verdade estavam com a gente. A gente provou mais uma vez que o Fluminense é o time de guerreiros. Hoje, a gente teve que ter equilíbrio, paciência e inteligência. Mas tudo isso a gente treinou. Toda culpa é do Diniz. Toda culpa é dele. É o Marcelo, esse craque do futebol mundial, pentacampeão de Champions League, colocando tudo na conta do Fernando Diniz, que eles tiveram que ter equilíbrio, paciência e inteligência. E tudo isso foi treinado, Flávio Prado. Eu acho que ele tem muita razão. É claro que tem um Marcelo, né? Que faz muita diferença. Mas essa cota que você colocou para a diretoria, eu não coloco, não. A diretoria, ela teve só o mérito de contratar o Fernando Diniz. Levar de volta depois de uma primeira passagem. No mais, é... Eu acho que o treinador fez a diferença. Ele apostou na filosofia, ele fez os jogadores comprarem o barulho dele e ele conseguiu fazer uma coisa, assim, totalmente fora do contexto normal. Para mim, realmente, é coisa do treinador, é o grande vencedor dessa história, até porque conseguiu mobilizar o time, que é um time limitado. E aí recebeu o Marcelo esse reforço realmente fora de qualquer patamar, né? E ele realmente é o grande responsável. O Marcelo, para mim, foi muito feliz. Eu acho que ele tem muito a ver, sim. O Diniz tem muito a ver com isso aí. Tudo não, porque ele também não... Ninguém faz nada sozinho, né? Já dizia o seu tuto aqui com o livro dele. Mas o grande responsável por tudo isso é o Fernando Diniz, sim, sem dúvida. E tem mais um tricampeão? Não, tem alguns. André Severino me mandou aqui no Instagram, o Vitor Lateral, São Paulo, Cruzeiro e Vasco. Ganhou por três times. Ó, vou falar aqui, Leonardo Hang, meu irmão que está aqui acompanhando com a gente o programa, ele me manda todos os nomes de brasileiros que foram três vezes campeões da Libertadores. Por que que começou isso? Porque eu falei do Felipe Melo. Felipe Melo foi duas vezes campeão pelo Palmeiras, pode ser tricampeão da Libertadores, ele que é muito criticado, claro, pelo jeitão dele, mas que é um cara realmente bem vitorioso. E aí, a gente traz aqui o Vitor, como disse o Bruno, tem o Ronaldo Luiz, Palhinha, Fabiano Heller, cara. Fabiano Heller foi o quê? Vasco Internacional? Talvez duas no Inter, duas no Inter. Duas no Inter. E eu acho que a outra pelo Vasco. Pelo Vasco, 98. E o Elivelton. Olha aí. São Paulo, mano, no Cruzeiro. Além deles, ainda tem Marcos Rocha e o William Bigode. O William Bigode. Duas no Palmeiras e ganhamos no Corinthians. No Corinthians. No Corinthians, né? Olha aí, ó. Não, no Corinthians. Olha aí. Ou seja, são alguns jogadores que a gente esquece, mas que é legal a gente valorizar, porque três vezes campeões de Libertadores é foda, hein? Se o Palmeiras ganhar esse ano, vai ter vários aí. Aquela troca. Aquela troca 5x2 que o Cruzeiro e o São Paulo fizeram, acabou dando um monte de tricampeão aí. Porque a Sátima, o Palinha, o... 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 Elivelton. Elivelton. O Ronaldo Luiz. Essa turma toda, dois. Tem até uma coisa curiosa que pode acontecer, é... Fala muito da Copa Rio, né? As duas disputadas no Maracanã. Os dois primeiros campeões da Copa Rio, 51 e 52, os dois que se auto-intitulam campeões mundiais por causa da Copa Rio, o Palmeiras e o Fluminense, podem fazer a final exatamente no Rio, exatamente no Maracanã. Vai ser um detalhe mais curioso, né, também. Decisão da Copa Rio. Quem é o verdadeiro campeão da Copa Rio? Um detalhe curioso que pode rolar. E os dois se auto-intitulam campeões mundiais. O Fluminense escreve, o Palmeiras também fala sobre isso. É, mas aí eu também não sou... eu não vou ficar em cima de muro. Não, nenhum dos dois é campeão mundial. Não é campeão mundial. Não é. Não. É, concorda, Bruninho? Concordo. A gente não tá aqui também pra querer fazer babação de ovo. Ué, vai fazer stories, Fluminense merece moral pra caramba, mas não. Pra mim não foram campeões mundiais e eu digo. Pra você, Piperno, o Bruno também já falou que não. O Torino Barassi, vice-presidente da FIFA, foi quem organizou o primeiro mundial. Tá, e aí? Então, ou seja, era um cara, um executivo da FIFA organizando o mundial. Então, eu acho que foi. Vai ser um palmeirense ridículo. O primeiro. Aliás, ele não veio pro segundo. Hã? Ele não veio pro segundo. Ele veio pro primeiro. Ele ficou 40 dias no Rio de Janeiro. Parabéns, você já fez teu filme. Tá todo mundo aí agora no chat te achando legal. E aí, voltou pra cá. Murreteiro, tá legal. Só que murreteiro. Pronto. Não tem nada de ver. E vai buscar pau? Foi campeão mundial aonde? Pelo amor de Deus. Flávio Prado. O Torino Barassi estava aqui pro primeiro. Mas, o grande time do mundo era o Romvedi. E não estava. Tá cheio de vice-campeão de não sei o que e tal. Mas é divertido, né? Pro palmeirense falar isso e tal. Mas, infelizmente, como não é mais possível nenhum time ser campeão daqui da América do Sul ser campeão mundial, vai ficar essa historinha aí e tal. Mas, lamento profundamente, mas realmente não foi.